Oi pessoal, Mabel aqui para mais um vídeo da série Auxílio Emergencial. No vídeo de hoje estaremos mostrando mais um erro que está dando aí ao acessar o aplicativo e muitas pessoas já estão com dúvidas sobre esse erro, tá? A gente vai estar mostrando no vídeo de hoje e falando algumas coisas sobre ele. Bom pessoal, estou aqui no aplicativo e aí quando as pessoas estão colocando aqui acompanha sua solicitação que preenche direitinho aqui, coloca o CPF vai aparecer, em alguns aplicativos está aparecendo essa mensagem bem parecido com a outra que eu mostrei no vídeo anterior. Nessa aparece erro de serviço. E o que é que quer dizer essa mensagem, erro de serviço? Pessoal, pode ser que esteja aparecendo essa mensagem por conta que o aplicativo está se atualizando, o governador está analisando se você tem direito a ser aprovado o auxílio ou não. Então, se no seu smartphone, quando você abrir o aplicativo e colocar o CPF e aparecer essa mensagem, pessoal, não precisa se preocupar. Só você ter paciência e esperar mais um pouco até que o governo analise seus dados e libere ou reprove o seu auxílio emergencial, certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado que de alguma maneira tenha ajudado vocês aí se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que iremos procurar estar respondendo nos próximos vídeos Se você é novo no canal, se inscreve, dá o like no vídeo e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos